Não fique triste, amor Amor O mal já passou Vamos viver felizes Não chore agora, amor Pois eu aqui estou Pra te dar meu carinho Sei que o mundo foi contra nós Sei que quiseram Sei que quiseram Sei que quiseram Acabar o nosso amor Não, não chore, amor Não, não chore, amor Que eu também chorarei Sei que pra sempre Te amarei Não fique triste, amor Amor Todo mal já passou Vamos viver felizes Chore agora, amor Amor Sei que o mundo foi contra nós Sei que quiseram Acabar o nosso amor Não, não chore, amor Não, não chore, amor Não, não chore, amor Fique triste, amor Amor Todo mal já passou Vamos viver felizes 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 Feliz 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 Legenda Adriana Zanotto